Jaguariúna corre, Jaguariúna nada, Jaguariúna pedala, Jaguariúna luta, Jaguariúna joga, Jaguariúna transpira e inspira, Jaguariúna forma, transforma e faz a diferença. Aqui o nosso esporte é te fazer feliz, dentro e fora da quadra. De bike, de skate, a pé, com raquete, sem raquete, levamos bem-estar e qualidade de vida aos quatro cantos da cidade. Na batida do som e do coração, no barulho das torcidas e das arquibancadas, Jaguariúna pulsa, Jaguariúna baila, Jaguariúna ergue a taça. Somos a terra dos campeonatos mais disputados de toda a região. Somos a terra do futsal feminino. Somos movidos pela sede de vitória. A vitória de quem está construindo o seu caminho, dando seus primeiros passos. A vitória de quem já trilhou a sua história e busca viver melhor. A vitória do esforço, da garra e da determinação. A vitória da superação. Somos um time de 4 mil alunos. Somos um esquadrão de 40 modalidades diferentes. Somos um exército de dezenas de professores que ensinam, apoiam e incentivam. Cuidamos do corpo e da mente. Despertamos talentos e emoções. A gente veste a camisa. A gente tem orgulho de viver aqui. Jaguariúna não para e não vai parar. Esporte de Jaguariúna, lugar de campeões.